Amore Como poder se errar E te deixar E ficar sem inocente Amelo, rengaya Tu amores para mim Amelo, rengaya Que me ameiro por ti Amelo, rengaya Despera só no aqui Amelo, rengaya Para toda a vida Dime lo Não dúvidas de mim Contigo até ao fim Assim em mim Contigo até ao fim Contigo até ao fim Não dúvidas de mim Estou arrependido Eu te digo O meu lugar Foi sempre estar ao teu lado Dá uma chance O nosso lance de riscar Tudo mal do passado Amelo, rengaya Amelo, rengaya Que me ameiro por ti Amelo, rengaya Contigo até ao fim Contigo até ao fim Contigo até ao fim Oh, 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 oh Dímelo Dímelo